Avala-se Vigiai, vigiai, é consigo Não sabeis qual o dia ou a hora Vigiai, vigiai, é o meu filho Diz que vem nos tempo em sua glória Vigiai, vigiai, é consigo Não sabeis qual o dia ou a hora Vigiai, vigiai, é o meu filho Diz que vem nos tempo em sua glória Vigiai, vigiai, é o meu filho Senhor, reconfortados com a força deste sacramento Fazemos progredir de um ódio Os ensinamentos de Santo Androso Que percorrendo corajosamente os nossos caminhos Nos levaremos para a alegria do eterno Com o bebê, o Cristo nosso Senhor Rezamos confiando a Nossa Senhora, o nosso amor, a nossa missão Mas imitando Nossa Senhora Que também liga certamente a palavra de Deus E meditada, vem via desta palavra Ajuda-nos, Mãe, a viver tudo isto E acolhe esta nossa oração Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é conosco Bendita as suas esposas e as mulheres Bendita o mundo do nosso amor, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Louvai por nós, pecador Agora e na hora da nossa morte Louvai por nós, o santamento de Deus Nossa Senhora, o demagulado da Conceição Louvai por nós, o Deus do São José Louvai por nós, o Honório da Santa Ana Louvai por nós, o Senhor esteja conosco E que o Senhor é o Cristo Por perceção de Maria, Nossa Senhora Santíssima Venha sobre nós, Senhor A nossa caminhada do advento Nossa casa, nossa família E tantas pessoas precisadas Dá-nos a bênção da palavra Que é vossa, Senhor Dá-nos a bênção de pedir-nos em nome do Pai E do Filho e do Espírito Santo Amém Vamos cantar um versinho A grande festa de amanhã Nós antecipamos a Nossa Senhora Amém 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 O coração que era assim para Deus O coração que era assim para Deus O coração que era assim para Deus Ele o que Deus levantou esse chão Imaculada, Maria de Deus O coração que era assim para Deus O coração que era assim para Deus Imaculada, Maria de Deus O coração que era assim para Deus Imaculada, Maria de Deus Imaculada, Maria de Deus Graças a Deus Amém Legenda por Sônia Ruberti